E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos jogar o Massive Quirkscrawl. Cara, a Quirkscrawl, se não me engano, é chave de fenda, é furadeira, é alguma coisa espiral. Eu não sei exatamente o que é, mas o mapa é muito louco, vocês devem ter visto aí na thumbnail. Eu estou empolgado, jovens, e vamos ver se a gente ganha. Obviamente não tá a Corrida Fantasma, e eu já queria agradecer a Patifaria por estar lotando este mapa e mais muitos outros. Vocês são foda o canal, e vocês estão lotando o canal de views, tá lindo, tá maravilhoso e de inscritos. Vocês são os melhores, na moral, vocês são os melhores. Então vamos lá, travou, né? Obviamente deu aquela travadinha quando você coloca muita gente em servidor. A Rockstar não aguenta com a Patifaria, a Patifaria é muito zica pra Rockstar. A Rockstar fica pendando, mas começou Massive Quirkscrawl número 6. Caralho, se eu tenho outra 5 que a gente não... Tem uma galera que começou com um cano gigante, com um cano, sei lá que porra que é esse cano aí. Na ca... Olha ali, ó, que beleza. E eu comecei de frente pra parede, né? Vai ser lindo essa saída. Ó, um brother já saiu. A galera tá bem travada mesmo. Ah, e eu não tô vendo onde tá o primeiro checkpoint. Vamos buzinar também. Buzina. Aí, vai. É 3, é 2, é 1. Partiu, tem que me jogar pra cá. Ah! Consegui passar, mas tô rodando. Puta, como eu odeio quando te pegam assim na saída e te rodam. Isso é o fim. Ah, caralho, pior que nem tá tão cheio essa saída, né? É 13 pessoas, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo, jovens. Tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente tá a milhão. Um brother já girou e o outro me girou. Muito obrigado, viu, Juninho. Muito legal de sua parte, seu tremendo filha da puta. Eu ofendo mesmo. Vocês ficam bravinhos, assim, tipo, sei lá, ficam ofendidos quando eu xingo vocês? Vocês sabem que é carinhoso, né? Tipo, mano, quando eu xingo o Drizzy, tá ligado? Quando eu xingo meus amigos, quando eu xingo, sei lá, as pessoas que eu gosto, tipo. Eu não sei. Às vezes eu xingo vocês, assim, aí eu fico meio preocupado. Falando, mas esse cara ficou puto, né? Eu fico realmente meio preocupado, assim. Então, eu espero realmente que isso não seja um problema, senhores. Se for, avisem, né? Assim, se for um problema você ser xingado, não jogue comigo. Não me rode na pista, né? Não seja um filho da puta. Porque eu não xingo. Mas, enfim, espero que vocês não sejam tão dodóis. Eu acho que, mano, o jeito... O meu público é muito da hora. Porque o meu público é uma galera, não é uma galera tão nova. Quem é mais novo no meu público tem uma consciência melhor. Os próprios pais, né, de vocês. Muitas vezes eu encontro com os pais da galera que é mais nova em evento e tal, mano. E eles estão conscientes que eu falo palavrão, que eu falo besteira, que eu xingo, que eu falo os bagulhos. E eles se mostram muito conscientes, sabe? Eu, honestamente, sou uma pessoa que acredito que educação não é um bagulho, tipo, sei lá, não é você privar a pessoa, né? Ou você se privar de falar coisas e tal. Eu acho que é uma parada, mano. Você sabe quando você deve ser educado e quando você tá brincando, quando você tá zoando. Por que eu tô falando isso? Eu não sei, né? Às vezes eu sou um rapaz sério, né, gente? Eu me surpreendo. Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam o ponto, né? Tipo, vocês sabem que é zoeira e que, de maneira nenhuma, eu quero, sei lá, ofender ou respeitar ninguém. Tá? Eu vou colocar aqueles avisos no começo. Atenção. Este vídeo não tem por intenção ofender e magoar nenhum ser humano. Caralho, eu vou patifar por aqui, ó. Patifei, patifei, chanel. Patifei, chanel, galera. Tudo fazendo o caminho certinho. Eu passei pela barraca do seu Zé ali. A gente vai se jogar agora nessa parede. Ih, caralho. O bagulho aqui é tenso. Já deu pra ver que o Corkscrew, o Corkscrew é tenso pra caralho. Mas é da hora. Eu já curti. Eu vou spawnar. Olha, olha isso. Que isso, velho. Olha que da hora. Mano do céu. Pera, então aqui é a primeira pessoa. Sem dúvida. Calma. Tem que se jogar de assim. Ok. Fiz o primeiro. Que isso? Eu passei por um negócio. Pera, eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Caraca. Eu entrei primeiro. Ah, eu não cheguei no checkpoint, mano. Aí não tem chance? Não tem. Puta, que corrida irada. Que Corkscrew irado, velho. É bem difícil de fazer mesmo assim, mas é bem legal, né, mano? Ó, primeiro ele meio que faz tudo sozinho, né? Isso é bem legal. Hum, mas aqui ele dá merda, né? Ai. Choveu o carro em mim agora. Não deu. Não deu de novo. Calma. Mano, é muito bom. É muito bom. Eu fiz uma vez ali, deu certo. Infelizmente, aí, sem ser corrida de fantasma, é óbvio que fica bem mais difícil. Eu tô cagando, velho. A gente aqui é hardcore, entendeu? Tá com medinho, não vem jogar comigo não, parça. Tá, agora eu não sei pra onde eu tenho que ir. Agora eu tô bem preso mesmo. Vamos jogar nessa direção aqui e arriscar. Acertei? Acertei. Eu meio que acertei, meio que errei, meio que fui, meio que peguei o checkpoint. Meio que deu certo. Foi uma patifada? Foi. Não deixou de ser uma patifada, né? Não é só uma patifada não intencional. Ah, patif, você foi sujo? Não foi. Eu dei sorte pra cacete, né? O Gabriel Souza está pedindo um salve. Muito obrigado aí, meu querido. Mandou a mensagem na hora certa. O brother tá ali a milhão atrás de mim e a gente tá a milhão em primeiro. E, mano, vai ter que passar pelo negócio de novo e é torcer pra não travar, né? Colocar na primeira pessoa atrapalha um pouco pra visualizar o tal do Corkscrew. Mas ficou bom, né? Pra jogar. Então vai ser de novo assim, né? Primeira pessoa se jogar e rezar, né, leque? Nossa, eu dei muita sorte porque eu caí naquele... Na parte do loop e eu não sabia pra que lado eu tinha que ir. E eu arrisquei e deu certo, né? Então, assim... Representei, né? Essa é a palavra. Representei nessa coridinha. Aí tem mais umas etapinhas aqui só pra deixar a gente agoniado, né? Só pra não garantir tão fácil a vitória de quem fizer o bagulho primeiro. E a gente vai de novo enfrentar o Mega Corkscrew. Cara, eu gosto muito dessas... Mas eu fico pensando, na moral, como que o Brother faz essas coisas, velho? O maluco que faz esse negócio... É sério, tem que ser muito foda. O cara que desenha esses Corkscrew insano e tal. Eu acho isso muito foda, mano. Meu Deus. Eita, cuzão. É, eu perdi o controle, amigo. Perdi o controle do T20. Muitas pessoas estão falando pra eu trocar o T20 pelo Osiris. E mais pessoas ainda falaram pra eu trocar a roda pro Off-Road. Eu tinha esquecido. Talvez pro próximo vídeo ela já esteja. Talvez não. Na verdade, eu não sei. Mas é sério que o Off-Road tem uma atração bem bacana com o chão e com as rampas. E que eu vou, com certeza, ter um desempenho muito melhor se eu trocar a roda do carro. A roda do carro. Olha o Killer que tá ali em primeiro, velho. Esse Killer Shadows é o bichão mesmo, hein, doido. Só tenho isso a dizer. E eu acho que eu dei uma bela de brada ali no sistema. Vamos por fora. Passei aqui. Eita, cuzão. Ok. Peguei, cliquei na árvore. Deu mais ou menos sério. Não, deu mais ou menos sério. Não, deu muito errado. Aí a gente vai spawnar. Vai colocar na primeira pessoa de novo. Porque a primeira rampa tem que ser na primeira pessoa aqui, né. Aí a gente joga pra cá assim. Opa, e pra cá, e pra cá, e pra cá. Aí a gente acertou ali o Corkscrew. Troco de câmera. Posiciono. Ah, que mentira, velho. Pô, essa foi bem mentira mesmo. Eu tava certinho no bagulho ali, mas tudo bem, vai. Ô, amigo. Ô, amigo. Ô, amigo. Opa, opa. Ó a sensação de cair de uma ponte de carro, né. Aquela ali. Pô, os caras me jogaram pra fora ali bonitamente. Mas ninguém conseguiu fazer um negócio aí, né, pessoal? Só eu e o killer. Ai, ai. E aí, o que aconteceu aqui? Pera. Pera. Caiu pro lado errado. Ok. Tá. Eu preciso spawnar. Eu preciso sair ali de novo. Isso tá bem difícil, jovens. Primeira pessoa. Porque agora tem muita gente aqui no bagulho. E tá todo mundo spawnando meio que junto. Tá bem ruim a vida aqui. Vocês não estão ligados. Ai, ai. Vai, 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 jovens. Vai, jovens. Vamos lá. Fiz o saltinho. Peguei o checkpoint. Não peguei. Minha nossa, eu não peguei. Sério? Dá pra fazer algum esquema? Não dá. O cara colocou a barraca do seu Zé aqui. Não é à toa, não. Ai, vamos tentar. Porque eu fiz o salto, caceta. Não é possível. Puta, não dá, velho. Não dá. Vai ter que spawnar. Tem que fazer o corkscrew bem. Ai, cacete. Vamos lá. Com calma. Eu tô bem. Acho que o N.C. Não vai rolar aqui, não. Acho que dessa vez eu tô tranquilo pra pelo menos terminar a corrida numa posição bacana. Eu, honestamente, eu acho que a gente roubou bem nessa, né, jovens? Eu não sei ainda. Não sei o que dizem, mas... Uou, peguei um grind ali meio inesperado. Ó, ainda dá pra chegar em primeiro, talvez, com sorte. Acho difícil. Porque eu não tô mandando muito bem aqui, não. Não tô pegando muito a manha do All Ride. Do All Ride, não. Na verdade, essa etapa aqui tá me dific... Porra! Essa etapa aqui tá me dificultando. É... Eu não tô conseguindo aterrissar com o carro ali na segunda rampa. Ô, cacete. Pena pessoa aberta. Beleza. Posicionei. Joguei, joguei, joguei. Bati, bati, bati. Beleza. Foi. Encaixou. Encaixou. Fez o loop. Ah, o All Ride tá foda, velho. O All Ride final ali é muito mal feitinho, né? Eu gosto assim, mano. Se a rampa for muito difícil, ela tem que ser meio que automática, tá ligado? E essa aqui, ela começa meio manual, né? Tipo, você precisa... Caralho. Não sei onde eu tô. Deu certo? Deu certo, eu acho, hein? Calma. Acho que agora é pra cá mesmo. Antes de jogar... Ah, mano. Olha isso. É mal feito aquele... Aquele... O loop final. Ele é bem mal feito mesmo, assim. Deixa a gente bem triste, né? O killer terminou. O killer terminou. E eu tenho chance de chegar em segundo, mas eu preciso caprichar, né? Coisa que eu não estou fazendo. Então, ela tem uns negócios mal feitos. Esses troncos no meio do caminho é mal feito. O corkscrew aqui é bacana, mas aí, ó. Ele fica estranho, mano. É bem estranho esse mapa. Eu achei... É legal pra caralho, mas tem uns bagulho que é meio mal feito. O maluco mandou um hashtag cagão S2. Vocês estão perdendo respeito, né, jovens? Meu Deus. Vai, 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 Victor Raposa. Pelo amor de Deus, meu querido. Vamos lá. Aí, garoto. Acho que agora foi, hein? Vamos ver. Ai, ai. Tá, agora foi. Agora foi. Agora foi. Não é possível. Ah, não. Carrinho não fode. Não fode. Pegamos, garoto. Pegamos, jovem. Segundeira na Paranauêra aqui. Rapaz! Seguinte. Mapa bom. Eu sou meio chato com algumas coisas da rampa, mas ela é muito foda. É muito irada. E é isso aí. Espero que tenham... Não aguenta... Ó, acabei de receber um tweet. Não aguentou a pressão na corrida. Não, Patefo. Rodou sozinho. O Killer Shadow mandou agora. Ele ganhou aqui. Foi pro Twitter. E veio me zoar. É brincadeira, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem deixado o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de todos os vídeos. Prepara a continência, porque a gente chegou em segundo, né, velho? Então esse vídeo merece continência especial. Espero vocês numa próxima. Abraço do Fatifa. Até lá. E valeu!